de troca também de ministro, mas do Supremo. O presidente Lula está lá, conseguiu, colocou, Cristiano Zanin, seu ex-advogado, está dentro do Supremo, mas agora, em setembro, abre a segunda vaga, a vaga de Rosa Weber. A gente está vendo aí bastante movimentação, a coisa está fervendo em abolição total sobre quem vai ser o indicado do presidente Lula. Então, existe muita pressão para que seja, de um lado, para que seja uma mulher, que se mantém uma mulher, sai Rosa, entra outra mulher no cargo, mas existe também já alguns candidatos preferidos. A Mara citou bem o exemplo do Dino, que chegou a ser um descotado, já sinalizou ali que não tem interesse algum, informações de Baixa do Amar que não tem interesse algum de assumir essa vaga no Supremo.